Ah, eu não vou nem entrar no meio do caminho, mano, o Bicudo vai derrubar um monte de gente, caralho, velho, o Bicudo vai derrubar todo mundo, mano, na moral mesmo, caralho, quase todo mundo, quase todo mundo, e eu vou pegar só pra, eu vou vir aqui só pra pegar o couro, mano, dos bichos. Ah, o bom desse lugar é que você não precisa nem de caçar, tá ligado, você não precisa nem de bater nos bichos pra pegar, pra pegar loot, é só você esperar a natureza fazer o serviço, você vai lá, pega o couro, é isso aí, um bom lugar pra começar o jogo, se você conseguir chegar aqui, né, sem morrer pros canibal, bora. Tô com um monte de couro, velho, 64 couros. Na verdade, aqueles robôs quebrados da vida ficam lá na área da cidade dos robôs, bem no norte da fronteira da área. Aqui? Aqui? Sei lá. Aqui? Não sei. Mó carnicera do caralho. Ah, meu irmão, eu sou robô, filho. Tem que preocupar com carniça, não, mano. Germes? Doença? Pfff, foda-se. Foi o nome dos dois humanos de todo duro em Hollyfield e bota eles pra porrada, caralho, mano. Eu devo dizer que é tentadora essa ideia. Calma aí, galera, eu vou pegar a minha moletom aqui, mano. Tá frio, filho. Nossa senhora, esfriou. Esfriou. Vamos ver quantos graus eu tô fazendo aqui, calma aí. Ah, tô falando que tá fazendo 11 graus, véi. 11 fucking graus. Nossa senhora. Não, hoje eu acordei, né? Tomei café, vim aqui arrumar os negócios do canal e tal. Daí, quando deu mais ou menos umas 11 horas, eu senti uma brisa, fio. Geladona, assim, chegando, assim, né? Da janela. Aí, eu... Mas que cara é isso, mano? Quando eu fui olhar, mano, tava fazendo 11 fucking graus. 11 graus, mano. 11 horas da manhã. Era quase meio dia, mano. E tava fazendo 11 graus. Eu fiquei assim, mano. Que porra é essa, véi? Capa que quando eu acordei, tava fazendo um 7, mano. Eu que não olhei, véi. Na moral, mano. Como tá o frio? Nu. Tá foda, irmão. Aí, ó. Parece que você capturou alguém procurado. Suponho que queira uma recompensa. Sim. É isso. Recebi 80 mil e o cara foi preso. Tá na jaula, patrão. Tá em cana. E o pior é que ele tá peladão, né, véi? Tadinho. Olha, tá todo esnorteado, mano. O bicho é tão grande que a perna dele tá sempre pra fora. Cara, é muito esquisito esse cara, véi. Mano, olha isso, véi. É muito estranho, mano. As mãozonas gigantes. Cara, esse bicho é muito estranho, véi. Cara, ele nunca vai conseguir fugir dessa prisão. É cheio de robô aqui, véi. E os robôs, tipo assim, é justamente quem é forte contra ele. Cara, ele nunca vai conseguir fugir daqui, tadinho. Todo torto. Eu vou mandar a galera toda no bar ali, mano. Pra recuperar no... Na mesa de reparo. Tem que ser o jeito. Eu vou ver se eu consigo comprar também umas munição de besta. Agora. Megas. Pegue esse otário aqui, por favor. Obrigado. Vamos lá vender esses caras. 120 mil de recompensa que nós temos aqui. Agora, galera, o que que acontece? A gente tem que esperar alguns dias, tá? Pra ver os efeitos dessa nossa ação. A gente acabou de entregar o cara ali e tal. Esperando alguns dias, provavelmente a gente vai começar a ver os canibais sumindo. Eu não sei, tá? Se a cidade aqui de Dead Cat vai ir pra outra facção. Se alguém vai dominar ali. Costuma acontecer isso, tá? Aí, depois, a gente vai vir aqui e a aldeia canibal não é mais os canibais. Mas, como eu nunca fiz isso, eu não sei o que vai rolar, né? Vamos lá. Porra, é essa, mano? Cara, eu botei o corpo ali, velho. Mano, é corpo, mano. Mano, cadê o outro corpo? Velho, cadê o corpo que eu acabei de tacar no chão? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo, fi. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Perder 40 mil manga ali por bug? Não, era dois corpos, ôrinha. Um eu taquei no chão, o outro sumiu. Eu pensei que tinha ido pro primeiro andar, mas não. Ele só sumiu mesmo. E essa música é boa, mano. É patch mode, né, velho? Patch mode é bom demais. Tava na escada? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Mas a mina náutica vai precisar de ser boa e furtivo. E esse estranho? Mas é, no grupo dá pra dividir as funções. Não, ele não vai ter que ser boa e nada disso não, mano. Caralho, o Ricardo Salles tá sem o cara, mano. O corpo sumiu, fi. Caralho. É, galera. Eu acho que bugou mesmo, mano. Acho que bugou pra caralho mesmo, velho. Ah, não, mano. Tomaram um rabo, velho. Ou é mole mesmo, viu? Tá, eu vou deixar só o Ricardo Salles ainda não tão curando. Olha isso, velho. Eu voltei no save e o corpo não tá, não. Ah, meu Deus. Esse jogo é foda. Se você demorar, o corpo sumiu mesmo. Caralho, eu nem sabia disso, mano. Digamos que não é muito comum a ideia de você matar o cara e ficar carregando ele pra recompensa por aí, não. Mas tá bom. Mas onde eu vou entregar essa jossa agora, velho? Eis a questão, mano. Preciso de entregar em alguma cidade da União dos Cidades, velho. Ah, é. O fim do mundo. O fim do mundo é da União dos Cidades? Não, é dos caçadores. Puta merda, velho. Cara, eu vou ter que ir lá no deserto, mano. Nossa, eu vou ter que ir lá no deserto, velho. Lá em Xobatai. Vamos lá, né? Caralho, o maluco não tá querendo nem andar, fi. Olha. Acho que eu já sei porquê. Porque eu tenho que sair daqui. Tá, vamos lá. Vamos sair daqui. Os caçadores de canibais não têm recompensa por eles, não. Não, não, não. Quer ver? Aqui, ó. Só a Nação Sagrada e a União dos Cidades. É porque os caçadores de canibais, eles não capturam eles. Eles matam eles. Diferente. Aí, ó. Foi. Foi. Plantação não foi pra frente ou nem rolou? Nem rolou, mano. Nem fiz, não. Na verdade, a plantação mesmo é justamente esses caras aí, né? Porque essa facção, ela quer salvar o mundo com comida. Aí, eles plantam pra caralho. Eles têm umas plantações ali, ó. Uns natifundi ali. Produzem um monte de pão e tal. Mesmo sendo robô que não come. E a ideia deles é justamente comercializar essa comida com o resto do mundo. Tu já esbarrou com os canibais do pântano? Eles parecem bem mais fortes que os normais. Cara, na verdade, o pântano não tem canibal, não, pô. Tem? Tem o sabre vermelho lá, mano. O sabre vermelho eu já esbarrei várias vezes. Canibal no pântano, não. Olha isso, mano. Fala pra vocês, véi. Que a fissura de ficar arrancando pelinha na porra do dedo é real, véi. Putz, a merda. Tem mod pra criação de animais? Cara, eu acho que tem como você criar animais no jogo base, sim. Só que o... A pecuária, ela é bem... Não compensa, tá ligado? Você tem que cercar o bicho e tal. Aí, ele tem que ficar um tempo lá dentro. Não sei exatamente como é que funciona, mas acho que tem um mod de pecuária no... Já tem um modo de fazer pecuária no jogo mesmo. Tão pagando a dívida histórica melhor do que os europeus. Os caçadores de canibais são financiados pelos países ou são independentes? Cara, eles são independentes, mano. Tá aí, né? Na verdade, eu não sei. Não sei a história deles, na real. Acho que eles são independentes. Na verdade, os caçadores de canibais, eles meio... Que são a galera que já perdeu gente e sofreu na mão dos canibais, tá ligado? A maioria deles. Aí, eles se juntaram e fizeram a facção lá pra acabar com os canibais, né? Aí, o Tocar falou, meu querido. Até amanhã. Olha só que bonito essa paisagem. Então, o dinheiro que eu tô ganhando aqui, eu não sei exatamente no que que eu vou aplicar ele, não. Eu acho que eu vou tentar encontrar aqui um... Mano, esse aqui é canibal? É, é sim. Acho que eu vou tentar encontrar um... Nossa, que é muito caro. É muito pesado, velho. Tem que tacar no chão mesmo, não tem jeito, não. Tá, tá ótimo. Bora lá. Mata todo mundo aí, meu querido. Isso. Parabéns. Ah, mano. O Agnu caiu, velho. Alguém pegou o maluco? Não. Ah, o Ricardo só foi embora. Ah, o Ricardo só foi embora. Mano, eu tô clicando que nem um idiota, velho. Pra tirar o bagulho dali. Não vai, mano. Bom que o cara que eu tô querendo pegar ali tá sem as duas pernas. Ele não vai longe não, tá, gente? Cadê o meu negócio aqui? Tá aqui. Casa caiu ao caralho, irmão. Agora que eu vou meter o pau nesses bichos tudo. Desgraçado, velho. Não, mas deu sorte que eu tava com o cara nas costas, fi. Agora vamos ver o que é bom aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse pilantra aqui não pode fugir, não. Me lembrem dele, ó. Ele tá indo ali, ó. Pra onde ele tá indo. Mas calma aí que eu vou me vingar aqui agora. Desgraçado, velho. Cadê o... Cadê o bicho? O Agnu tá aqui, ó. Ele tá morrendo, mano. Salva o bicho. Caralho, velho. O robô tá morrendo. É raro você ver um robô morrendo, viu? Raríssimo. Esse aqui? É esse aqui, ó. Ô, obrigado, mano. Você já veio pro meu lado, hein? Cara, eu acho que eu vou aleijar ele de uma vez, velho. Só pra ele fugir. Vai matar o bicho. Vou deixar só o Agnu batendo. Cadê aqui esse desgramado? Volta aqui, carai. Meu irmão. Fudeu pra você. Oxi. Toma. 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 Ah, vai tomar no rabo, irmão. Cadê? Oxi. Fiz nem fazer nada. O bicho já perdeu a cabeça ali, já. Deixa eu completar aqui. Ó, um berserker. Eita, porra. Toma. Eita, carai. Esse berserker é cabuloso, hein? Cala a boca. Pronto. Finalmente, paz. Ah, o bicho continua... Ai, que cena maravilhosa, velho. O cara deitado do lado dele, olhando pra ele. E o cara todo estribuchado no chão aqui. Tudo desaguentado, tadinho. Todo torto. Mano, olha no pescoço dele, velho. Que tal fazer o multiplayer de estrelas na live 24 horas ou algum outro multi? É, talvez o eixo seja mais interessante. Ah, é... Olha esse cara, mano. Cometendo o pior erro da vida dele. Falei, né? Olha só, chegou a tropa, hein? Toma. Meu irmão, o negócio é o seguinte, filho. Nem fudendo que você vai pegar uma guinua. Não vai fugir, não. Toma. Tem mais gente? Nossa senhora. Meta... O cara virou um saci, viado. Essa arma dele dá dano. Toma. Nossa, que galera. Vem, faz a fila. Faz a fila. Mano. Meu cara tá muito cabuloso, velho. Sai. É, mas eles ainda não tão conseguindo me acertar. Mas isso é porque eu tô ferido. Oxi. Olha o cara com a mão na cabeça. Ah, eu vou cortar a minha mãe. Volta aqui, só. Toma. É, morreu. Foi só uma na cabeça. Fazer o AMV do Megas ao som de Link Park. Nossa. Isso vai ficar bom, mano. Cadê? Não, não. Essa não. Essa aqui que é a brava. Calma aí, calma aí, calma aí. Qual que é a letra que desativa HUD? Qual que é? O que tem como, não tem? Ué? Tchau, be. Tchau, be. Noooooo Quem mais!!! Maxwell financiou 3 reais, chatos ao que fazer com a mulher que te trai com o seu melhor amigo. Tô acabado, capa, 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 capa. Que fazer, mano? Deve tomar no rabo, meu irmão. Só me dá a vida dessa mulher e tira ela da sua vida. Puta que pariu, meu filho. Ninguém merece alguém desse jeito do seu lado, não, fião. Muito mulher no mundo pra você ficar sofrendo pra uma desgraçada dessa. Tchau. Tchau. Mano, eu tava vendo um rastro de sangue. Olha isso. Aí quando eu fui ver, é um cara sem perna. Eu arranquei a perna dele. As duas pernas, né? E o cara tá sem rastro. Ah, cara. Eita, porra. Bora. Eita, caralho. Volta aqui, desgraçado. Vai fugir, não. Vai fugir, não. Vai fugir, não. Volta aqui, capeta. Eita, caralho. Volta aqui, capeta. Ali! Não, né, não? Achei! Caralho, o maluco desmaiou aqui, mano! Ele tentou meter o pé, mas não conseguiu, não! Caralho! Bora! Pronto, agora sim! Agora voltou a gravar! É, vai dividir em dois, editor! Já tá avisado, hein! Vai dividir em dois, Alive! Caralho, velho! Desgramado! Esse bicho tá dando trabalho, hein! Deixa eu tentar correr, mano! Pra me recuperar! Eu volto ali! Agora dá e volta, moleque! Isso! Essa é braba! Essa é braba, mano! Vai! Eu vou levar! Tinha aqui, mano! Meu Deus! Vai para cá, mano! Ó, vamos lá! Calma aí Então galera Abortar a MV Tô levando um couro Puta que pariu Fih, ó a tropa Fina 3 de mim, sai fora Sabe o que é o problema, mano? Eles tão usando massa, essa massa aqui É uma das poucas armas que tipo assim Dá um dano desgraçado Aí é foda, mano, não vai dar não Vai dar não Mas vou deixar a música tocando de fundo Lute com tudo que ele tem e morra como um robô De verdade Que porra de robô de verdade, irmão Nossa, a mochila Verdade Tá lá pra trás, mano, a mochila Aqui, ó Nossa, saudades, viu, mano Saudades Linkin Park Muito tempo que eu não ouvia Já cheguei no show desses caras Mano, eu fui no show do Linkin Park Três meses antes do maluco se suicidar, velho Tenho noção do que é isso A maçã me amassa Saudades da juventude Saudades, mano Agora eu sou um idoso Edoso, né, mano Famoso edoso Que situação, hein Pois é, mano Eu nunca me perdoaria se eu não tivesse aproveitado essa oportunidade O pior é que eu tava na dúvida na época, tá ligado? Tipo, eu tava na dúvida Porque, mano, era um rolê que tipo assim Eu comprei o ingresso pra ir Em São Paulo, em Terlagos Uma semana antes, tá ligado? E já tipo, em meses tava vendendo Eu tava pensando ir, não ir Ah, é muito caro Tava foda pra mim Faculdade o caralho todo Era em maio o bagulho Tipo, entrando final do semestre Aí Eles fizeram uma promoção Os amigos meus viram e falaram Foda-se, mano Eu vou nessa porra Aí eu falei Ah, mano, agora eu vou ter que ir também Aí eu fui Tá ligado? Aí, mano A melhor coisa que eu fiz aí Porque três meses depois O cara realmente se suicidou, mano E já era Não teria mais a oportunidade O melhor negócio Quando a trovoada vai dar pra espelhar na TV Seria uma boa Só não venho muito aqui por causa disso Cara, na verdade pelo celular dá, tá? Só avisando Pelo celular tem como Então se você aí Tem o app da trovo no celular É só clicar lá no símbolo É o mesmo símbolozinho de espelhar Que tem qualquer aplicativo pra celular Aquele telefonezinho A telinha lá com os negocinho Pelo PC não tem como não Deveria ter também É, agora nós foi no Metallica também, né, mano? Os malucos não vai demorar muito se aposentar não, né? É, fi Mas foi por isso que eu fui no Metallica, mano Desde lá Quando em 2019 Quando liberaram a venda do Metallica Eu tive esse mesmo pensamento, mano Porque, tipo, tinha pouco tempo, né? Tipo, um pouco mais de um ano tinha acontecido esse Clicking Park Eu pensei a mesma coisa, fi Eu falei, mano Eu vou nessa porra aí Porque se não, meu irmão Vai rolar aquela mesma merda Agora, fi Eu vou mesmo Tudo que eu tenho vontade aí de ir, mano Eu vou mesmo Você tá doido, velho Falta 150k de mando pro foguetão Aí, ó, galerinha Quem quiser ajudar a nós aí, mano Mandando aquela manazinha pra nós Eu agradeço Porra, Sabaton tocou aqui em 2017 Não consegui porque tava trabalhando Olha que merda Nunca mais voltaram aqui Caralho, mano Eu acho que eu lembro desse rolê do Sabaton, só Eu lembro que em 2017 Eu fui em outro rolê de outra banda Que eu curto pra caralho É... E eu fui na época também Me metendo louco desse jeito Pouco depois Que eu fui no Link Park Nessa época Eu era muito metaleiro, mano Eu vinha muito metal Que era... O... Em Flames Não sei se alguém conhece aí, mano Cabulosíssimo Foi em BH também Provavelmente deve ter sido No mesmo lugar que tocou o Sabaton Esse pá, mano E aquela rave do Dark Psy É verdade Cadê aquele cara, mano? É o... Esqueci o nome dele, mano Apocalipse sai Não é ninguém simão, mano Mano, se ele aparecer aí Eu sei quem que ele é Mas eu não... Não, não fui lá não, mano Não fui lá não Ele não me mandou ideia depois Dark Psy É... É... Esse jogo é o craque, irmão Boa compra, viu, mano Valeu pelos três aí, velho Tamo junto, tá? E o Maxon também Valeu pelos três, mano Eita, porra Já tinha chegado Eu nem vi Deixa eu ver quanto é que tá o Kinch Mano Boa pergunta Já foi no show do New Order, mano? Esse não, viu? R$26,00 Compensa, viu, galera? Jogão, mano Tipo assim O Kinch é foda Porque ele é mal optimizado Então se você for jogar E ter um PC fraco Eu recomendo que você faça Uma play mais ou menos Igual que eu faço aqui Que é uma play focada Em um grupinho Ou um personagem Como é que é? Em que escravidão Impostos E leis contra a pobreza Forçaram grande parte Desses fazendeiros honestos E trabalhadores A bandidagem por aqui Ó o Zankap Ó o Zankap Ó o Zankap São apenas pessoas comuns Com famílias comuns E vidas comuns Forçadas a pegar em armas Apenas para conseguir A próxima refeição É triste Mas também perigoso Tenha cuidado Ok O lugar que eu tô aqui Eu acho que é da União das Cidades Na verdade, sei lá O lugar que eu tô aqui Eu acho que não é de ninguém Outra coisa, mano Eu nunca vi nesse lugar de best Eu acho que eu vou passar lá Depois na volta Nossa Começou a aparecer o Os grilos do deserto, mano Esse lugar aqui é muito desconhecido por mim Eu nunca vim aqui, mano Eu acho Essa parte do mapa aqui É muito desolada, velho Eu sempre Fui de pegar De ficar mais pro centro-sul Essa parte aqui, ó Essa parte aqui É a parte que eu mais tive Presença Em toda a época que eu joguei Agora Essa parte aqui É a que eu mais tive presente Entre o pântano A zona A Holy Nation E a parte das formigas Essa parte aqui É a parte que eu mais tive presente Aqui eu conheço com a palma da minha mão O resto aqui, ó Essa parte eu conheço mais ou menos Agora aqui no norte, meu irmão Essa parte aqui, nordeste Quase nada O deserto aqui eu até conheço Mas essa aqui E por aqui tem uns terrenos aqui Realmente que eu nunca fui, velho Esse Spine Cannon Não faço ideia do que tem ali Esse best Skin 100 até que eu já fui Aí tem Holy Nation E Nonsidades Eles ficam tretando aí direto Pode crer, mano É, mas já saí Já, tá de boa Tamo no deserto Mano, o desertão do Kish É mó bonito, né, velho Só as dunas Na zona cabulosa Ah, mano A barata veio atrás de mim Não, não veio, não Vem, não Também Só bora Foda que essas baratas, hein, mano Esses grilos, eles Saem no meio do mato, mano Saem no meio do mato, não Saem no meio da areia Sem meme Eu acho o Kish Um jogo bonito pra cá Tipo assim, ó O Kish é um jogo bonito Se você não olhar perto Se você chegar perto Aí ele é feio Tá ligado? Feio pra caralho De dar com pau mesmo Mas de longe ele é bonito Tem gente que é assim Na vida real também, né De longe ele é bonito De perto não é tanto, né Nossa, fodeu, mano Olha lá o tanto de nave Sai, sai, sai Corre, corre Ainda consegui Vem, esses bichos É forte com força, velho Você não dá nada por eles Mas esses caras aí, meu irmão Rebenta você na porrada Eu só vejo de longe Ah, é por isso que é bonito Mas a ambientação do Kish É muito foda, tá ligado? É isso que torna ele tão bonito, mano O jogo é um jogo O Kish é um jogo muito Muito imersivo Tá ligado? Isso é muito foda Ó, o jogo travou Tava elogiando o jogo O jogo travou Não é possível que você vai dar esse min, né O jogo Não é possível, né Tô falando bem do seio Você vai travar na minha cara Desgramado Ah, não Voltou, voltou Aí, ó Ele me ouviu Ah, não Tem dois caras aqui, ó Tá safe Pensei que só tinha um Aí, Piccolo Obrigado pelos dez, meu querido Tô junto Seu shortinho Tem um disco de vinil do New Order Do Low Life Do seu pai? Cara, eu tenho um disco de vinil Eu acho que meu pai tem um disco de vinil dele, sim Só que Eu não sei se é ele Esse é do New Order Ou Information Society Eu tenho que ver lá embaixo Mas eu acho que é New Order mesmo Agora, qual é? Eu não sei, mano Porque tem muito tempo que eu não vejo Esse Já pensou em fazer uma série Você vai estudar? Ué, mano Eu meio que tô fazendo, né Dias de segunda aí Ih, olha lá, mano A galerinha vindo aqui, véi Esse aqui é os bandidos faminto É os fazendeiros proscritos, na verdade Ah, meu amigão Eu vou descer na porrada só Aliás, não Não vou gastar a minha Não vou gastar Meu tempo com eles, não, mano Cadê a polícia? Quero a poliza É aqui a polícia? Não, aqui é o Barracks É aqui a polícia? Polícia, isso É aqui mesmo Polícia! Cadê os homens? Vamos lá nos homens Abre esse trem, véi O queixo roda de boa no meu notch É porque, tipo assim O queixo, ele tem muita opção de gráfico Então, tipo Geralmente Mesmo que o seu PC esteja fraco Existe Você vai conseguir encaixar Alguma configuração de gráfico Pra ele funcionar Tá ligado? Inclusive O que é esse Terrain Feature Range? O que é essa? Mano, eu vou aumentar Pra ver qual é que é Foda-se Eu acho que ele Carrega os detalhes Do terreno, né? Não, isso vai deixar O jogo muito louco Caramba, olha a cidade Aparecendo lá Na puta que pariu Fih Ah Olha lá Olha lá Não, agora ficou filé, hein, mano Se não travar Vai ser massa Agora tá dando Pra ver a cidade de longe Olha lá Caralho Tá, cadê o Maluco aqui É com você que eu converso O chefe da polícia Isso mesmo Sou um caçador de recompensas Procurando trabalho Não, não é o C Não, desgrama É o C Estou aqui pra pagar Fiança de um amigo Não tem ninguém Pra pagar fiança Bem confiscado Pra vender Ó, o gorilo Caralho, mano Quem que é esse cara aí? Ele tá sendo procurado Eu acho que eu vou procurar ele Vale a pena lembrar Que eu ainda sou Um caçador de recompensas, né? Tem o Mente Suja O Punho de Lata Eu não vou pegar O Punho de Lata Navalha Esse Navalha é bem interessante, hein O que é esse aqui? Crimson Samurai Master Líder da guilda dos assassinos Esse eu não vou enfrentar, não Maxwell financiou 3 reais Tenho vários jogos que comprei só por sua causa E curti e vai voltar a raiz lá no DayZ Voltar no DayZ É cabuloso, hein? Você não é velho no canal não Só deixa Calma aí, mano Eu vou pegar esse aqui, ó Interessante Voodoo Brothers Esse aqui eu já peguei Líderes Canibais É o que eu tô pegando Rei Gorgorador Gigante Esse aí eu já tenho também Tá safe Então, mano É... Fico lisonjeado Que você tenha gostado De boa parte dos jogos Que eu jogo aí, tá? Isso quer dizer que temos Gostos parecidos Coisa boa Que porra é essa, mano? Canibal Mancatcher Ah, velho Esse cara aqui, na verdade Ele não tem recompensa não, mano Ah... Minha biluga mesmo Viu, filho A Gnu não consegue falar com merda do cara, velho Cara, eu vou jogar esse canibal No meio da polícia, mano Foda-se Cara, esse cara tá muito fodido, velho Eu vou jogar ele no meio Da delegacia de polícia Aê, galerinha O anúncio, mano Cês tão afim de treinar As habilidades do cês, mano Então Porra, fica à vontade Ah, já pegaram o cara O cara me deu 20 mil só Mas tá bom Como é que é? Ancap nem é gente Que nem feminista Morte a eles E os veganos hipócritas Caralho, meu queridão O maluco Tá querendo arrumar Uma confusão, mano Obrigado pelos três contos Mas é o seguinte, meu irmão Aqui A gente defende Porra nenhuma de ser Que cê falou, tá ligado? A gente defende É o extremo centro, entendeu? Aqui o bagulho é o centrão Tá ligado? Então, mano É isso Cadê? Cadê o bar? Cadê? Preciso de um bar Pra recuperar meu cara Ou talvez eles tenham Cama de esqueleto aqui Nas lojinhas de De tecnologia também Cara, eu vou te falar, mano Uma gameplay que deve ser Muito interessante De fazer E eu tenho muita curiosidade Em fazer um dia É de caravana de comércio Cara, deve ser um negócio Muito legal, velho Porque cê estoura o mapa inteiro Tá ligado? Cê fica perambulando Por aí Nada melhor no quinto Do que ficar perambulando Por aí Nem direita Nem esquerda Apenas pra frente Exatamente É, não tem cama De robô aqui, não Que isso, mano Tem tipo Uma favela Aqui, mano Qual é que é? Residencial Mano, tem uma favela mesmo Caralho Que que é isso, mano É um campo de concentração Essa bodega Caralho Tá vendo que ele tá Dividido aqui, mano Tem uma favelona Bem-vindo Bem-vindo à união Das cidades, né Peixe é até bom Para os esqueletos Comprem meus peixes Peixe Aham Peixe Galera Eu sei as gírias, mano Eu conheço as gírias Da quebrada Nesse jogo, meu irmão Eu já fui da quebrada Você não me engana, não Mano Passa o rachixe Cadê? Vamos lá Ó É peixe mesmo Não tô acreditando Eu estava enganado É ótimo pra polir A repimboca da parafuseta Vocês viram? Caralho É peixe mesmo, mano Aparentemente Eu não sou da quebrada, não Galera Eles são honestos Mas eu tenho certeza Que se eu chegar com o rachixe Aqui as compras Só Tenho certeza, mano Por que que acontece? Quando você tá lá no pântano Que é onde fica As quadrilhas De traficante Aqui no quente Tem um monte De loja de peixe Tá ligado? Um monte Eles ficam falando De peixe, peixe, peixe Peixe pra todo lado Aí quando você chega Pra comprar Ah, eles não tem porra De peixe nenhuma Eles não tem nada Esses caras não tem nada Também Eles só tem um Bullprint ali Mas Aí eles tão cheio De droga Tá ligado? Cheio das muamba Ó Galhos de mascar Só os bagulho Da quebrada Aqui, véi Mano, eu vou vender Os meus bagulho Pra ele aqui mesmo Véi, foda-se Vou vender aqui o grog Vou vender aqui os coro Devia ter vendido isso Lá atrás Mas vende aqui mesmo Tá de boas Vender aqui é mais Mas nessas armas aqui também Eu não vou ficar não Só Não tem que ficar com Essas armas aqui não Só vou ficar com a armadura Só a armadura Só a armadura Alba-prima Que é a do cara lá, né O resto vai pro saco também Mapa antigo Esse mapa aqui também Inútil hoje em dia Esse bullprint Eu já usei Tá isso, mano Realmente Aqui não tem Cama de esqueleto não, mano Felizmente Nessa cidade aqui Tá fraco o bagulho Tá, vou na outra Aqui tem um monte Tem um campo de pedra Aqui também Tem a cidade de Stout E tem Heft É, Heft com certeza Vai ter porque é a capital, mano Heft é uma cidade bem grande Pra onde que é Heft? Heft é pra cá, né Heft é aquela cidade Do horizonte Lá na frente Tá até meio bugado ali Porque não tá pra ensinar As dunas Vamos lá Qual sua opinião Sobre a instituição Gótica Rabuda? Não tenho nada A declarar Mano, vocês lembram Que no mapa Do Do O grande feiticeiro lá O líder dos canibais Tinha alguma coisa Nessa parte de hang Tem alguma merda aqui Mas não sei o que que é não Não passei aqui ainda Tem essa parte Que também chama Roller Maze Eu não faço a menor ideia Do que que é ali também Porém Caralho Que porra é essa? Mano, essas ilhas Aqui no jogo base Não tem nada, velho Eu já fiz uma base aqui já Aqui tem coisa Tem um bagulho Que chama A ilha E tem uma torre ali Que chama Cidade estranha Entrei até ali Falei pra tu tirar Uma pinte pra guardar Ah Você falou pra tirar Uma pinte do mapa, né? Tem sim que eu sei Não tenho nada Tá, deixa eu ver O negócio aqui Ah, mano Ó Eu tô Eu fiquei quatro dias Tentando pedir A bodega De um bagulho Aqui, mano A bodega De um De um rango Pra mim Na pizzaria E eu não consegui Hoje é quinta-feira Hoje eu tenho certeza Que eu conseguiria Mas eu não vou pedir Pau no rabo Desse desgraçado Agora eu tenho comida Ontem eu fui no supermercado Tô roiado de comida Aqui também agora Perdeu o cliente Foda-se Essa é a cidade? Caralho É bem diferente, hein, mano Nesse mod Caralho Ela é bem Diferente, mano Olha só, velho O que é isso aqui? Tá um palco de execução O que que é aquilo ali? Não, é só um outro post, mano Tá, vamo lá, mano Vamo entrar aqui na cidade Vamo invadir Eu morro do Dendê Que é ruim mesmo, hein Tá, eu quero achar Só um lugar Pra recuperar meus robôs Aqui, ó Acabei de comprar Essas garagens aqui Costuma ter Aí, ó Easy Só esperar agora Dois mil Ok, ó Tá, ué Tá Tchau Obrigado.